É, dá um salve pra todo mundo aí. Um salve? Salve! Bom, no jeito que ela veio, o Everson foi tentar buscar. E fala, rapaziada! Mais um vídeo aqui dispensa apresentações do jogo de hoje, né? Atlético Mineiro e Palmeiras, duas grandes equipes do futebol brasileiro. Felipão contra Palmeiras novamente. Vamos assistir a tudo que vai acontecer nesse jogo. E, mano, eu tenho certeza que vai ser um excelente jogo de bola. Então já vem chegando, se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda. Se inscreva, faça parte da nossa família. Independente do clube que você torce, você é muito bem-vindo aqui nesse canal, certo? Então, vem comigo e vambora pra mais um jogaço. Vamos lá que já vai começar o jogo. Ó o Palmeiras! Que bola! Ih, vai fazer! Nossa! Que isso! Guilherme Arana! Caralho, velho! Que chance que perde o Palmeiras, cara! Que chance que perde o Palmeiras! Tá impedindo um pouquinho só. Caraca, mano! Era quase que meio gol ali. O Guilherme Arana chegou providencialmente, cara! Que salvada do Guilherme Arana! Muito bem mesmo pra tirar o gol do Palmeiras! O jogo começa quente pra caramba, velho! Quente! Vai ver mais o Palmeiras de novo! Daí! Nossa, o Everson! Caraca, velho! Quase agora que o Everson... Dá aquela... Aquele famoso fast food, né, cara! Ele fez a defesa, mas a bola tava de mansinho ali só pra alguém chegar pra empurrar pra rede. E chegou ali pra tirar o zagueiro, cara! O jogo começa muito bom, cara! Sério mesmo! Palmeiras aí! Segunda chegada no gol já, hein! Que isso? Nossa Senhora! Que isso, gente! Que porrada é essa? De novo o Rafael Veiga chegando e que gol! Impressionante, cara! Não tem nem o que dizer, né? Não tem nem o que dizer. Gol do Palmeiras, cara! Gol do Palmeiras! Cara, sensacional o lançamento ali do Mike! E aí a escorada de cabeça aí, o Veiga, hein! Decisivo pra cacete, né? De primeira no cantinho! Pum! No jeito que ela veio, o Everson foi tentar buscar! Baita gol do Palmeiras, velho! Pra quem não sabe, a minha avó é flamenguista e ela já apareceu no vídeo aqui, inclusive nos dois últimos vídeos de jogos do Flamengo. Vou lá falar com ela pra ver o que ela acha do jogo do Palmeiras. Mas ela tá dormindo, eu acho, mano. Vamos lá! Ela tá dormindo! E aí, vó? A senhora viu aí? Palmeiras tá ganhando! Não é, tia Zé! O que a senhora acha do Palmeiras, ó? É bom? É bom! É bom! Tá ganhando o Atlético Mineiro, a senhora acredita? Acredito! Ê! Viva o Palmeiras! Não! Para com isso! É Flamengo! Amanhã tem que ir Flamengo! Hoje não! Mas hoje não tem Flamengo, rapaz! Dá um salve pra todo mundo aí! Um salve? Salve! E gol legal, Felipão! O Felipão ali já tá daquele jeito, preocupado. Mas o Palmeiras abre o placar e com louvor, hein? Teve mais volume até aqui de jogo e acaba fazendo gol, consequentemente. Rafael Veiga muito decisivo. Caramba, a Zarate saindo dessa hora já, mano. 36 minutos. Já colocou o Igor Gomes, né? O Filipão tá puto ali na mesa de campo já. Já tá mexendo aí pra ver se muda uma coisa, né? Ó! Que isso, Hulk! Caraca, velho! Se a bike... Ele deu uma bike, cara. Se a bike do Hulk entra... Pura! Tá louco, fi! Ia ser um golaço! O jogo tá bom, cara. Na moral, o jogo tá muito bom, gente. E aí, antes de esperar, né? A toa é que no começo do vídeo eu falei pra vocês que ia ser um jogão, né? Sempre é um jogo muito disputado. Ó o Galo! Nossa! Quase ali agora, o gol do Atlético! O Everton pegou aqui, a bola prendeu, velho! Quase, quase, mano. Se ele solta essa bola aí, ele não prendeu a bola feia aqui. Quase, mano. Quase. Se ele solta ali, alguém podia aparecer pra fazer o gol. Era tudo que o Palmeiras queria essa falta. Tudo, tudo! Os caras do Atlético estão... Tá todo mundo puto ali, óbvio. Que isso? Caralho, velho! Quase que rola um gol antológico contra! Cobrança de falta. Eu não vi quem foi que botou pra... Pra trave ali, do Atlético. Teve um desvio. Caraca, moleque! Que dia! Que isso! Põe no pagodinho. Caralho, mano! A falta foi perfeita! O Alan Kardec colocou a perna e a bola foi na trave, mano. Eu acho que todo mundo ficou na mão aí da torcida Atlético. Porque é louco! Se for a 2x0, vitória gigantesca do Palmeiras dentro do Mineirão. Então, é uma vantagem, o time vai jogar em casa, com o apoio da torcida. O cara tá decidido ainda, mas hoje o Palmeiras mostrou uma partida equilibrada. Conseguiu controlar todas as ações do jogo e realmente mereceu essa vitória. Feito merecer. O Atlético Mineiro ainda tentou chegar ali, mas... Nenhum perigo, assim. Quase agora, foi só falar, quase que o Galo faz o gol no último lance, mas acabou. Então, parabéns ao Palmeiras pela vitória. E semana que vem vai ter o jogo da volta e você vai ver aqui no Conexão com a Norte. Um beijo no coração.